Começa amanhã a disputa da semifinal do Campeonato Paulista, o São Paulo recebe o Palmeiras e o André Hernan traz informações do Tricolor pra gente. Tudo bem Ivan, boa tarde pra você, boa tarde a todos. E a pergunta que todo São Paulino queria fazer, tava enchendo as redes sociais. E o Alexandre Pato vai ser apresentado hoje à tarde aqui no CT, às 3 horas. A gente vai acompanhar tudo ao vivo no Globosport.com, fica ligadinho. Alexandre Pato fez exames médicos hoje pela manhã, tá tudo certo com ele ontem, inclusive ele foi até o Morumbi. Deu uma entrevista pra TV Oficial de São Paulo, dizendo que a torcida do São Paulo foi fundamental pra ele vir pro São Paulo. E também a conversa com o técnico Cuca, notícia que a gente trouxe aqui no Globosport.com e também no Globosport, viu Ivan? Legal, Andrézinho, obrigado pelas suas informações. Até a apresentação do Alexandre Pato.